No vídeo de hoje eu vou te dar 5 motivos para você comprar o poderoso Helios 300 da Acer Um notebook assim realmente fantástico, você vai saber o porquê nesse vídeo Olá, eu sou o Cláudio Pereira e esse é um canal voltado à tecnologia e é muito bom ter você por aqui Nesse vídeo eu vou te dar aí 5 motivos para você comprar o Helios 300, um notebook e-gamer fabuloso da Acer Vamos começar aí pelo quinto motivo que é o custo-benefício O custo-benefício desse notebook aqui é excepcional Eu estive comparando aí entre outros modelos aí para poder comprar os notebooks com esse mesmo desempenho Com esse mesmo nível de hardware aqui, não sei se tem essa pronúncia Os outros notebooks com o mesmo nível de desempenho desse notebook aqui Placa de vídeo, processador e tela custa um valor acima de 12, 13 mil reais Por isso que eu decidi comprar esse notebook aqui que é realmente fantástico Aí você vai falar assim, tá, mas qual o outro notebook que é parecido com esse, com o Helios 300 Que custa acima de 12 mil reais O notebook da Avel, tem um notebook da Avel que é parecido com esse, mas o custo é bem maior Tem um notebook Allenware, que é um outro notebook que é parecido com esse aqui Mas o valor tá acima de 12 mil reais, chega até 15 mil Por isso, esse notebook aqui você consegue, no quinto motivo, ele tem um ótimo custo-benefício Que você consegue encontrar ele aí de 8.500 a 9 mil reais O quarto motivo pra você comprar o Predator, o Helios 300 Esse notebook aqui vem com uma tela fabulosa Uma tela de 144 Hz de frequência Que vai dar aí pra você conseguir jogar o seu jogo na maior fluidez possível e na maior tranquilidade O terceiro motivo pra você comprar o Helios 300 é que ele tem uma parte de refrigeração fantástica Praticamente é um dos mais frios da categoria Inclusive ganhando aí do Alienware, eu acho que o M14, o M15, enfim É um notebook dos mais frios, dos mais gelados, tá? E com isso, ele sendo mais gelado, você vai conseguir manter aí o mesmo desempenho Na maior tranquilidade possível e vai conseguir aí jogar os seus jogos com um ótimo desempenho Sem nenhum tipo de lag Além disso, você vai ter a maior tranquilidade aí na hora de fazer as suas edições de vídeo O segundo motivo pra você comprar aqui o Helios 300, o Predator, o monstruoso aí da Acer É que esse notebook vem com um processador Intel i7 de 11ª geração E aí, consequentemente, ele vem aí com um ótimo desempenho Que faz com que você rode aí qualquer jogo da atualidade de maneira bem tranquila De maneira bem suave, sem nenhum tipo de problema O primeiro motivo pra você comprar o Helios 300 é que ele vem aí com uma placa de vídeo NVIDIA GeForce 3070 Que é uma placa de vídeo fabulosa Eu consigo fazer as minhas edições de vídeo aí em nível profissional Tanto usando a Adobe After Effects, o Premiere junto e até mesmo o Photoshop E consigo até mesmo streamar, fazer lives assim, altíssima qualidade sem nenhum tipo de lag A 3070 é uma placa de vídeo monstruosa, meu, e realmente vale muito a pena Você vai conseguir jogar aí de maneira bem tranquila e suave Além do mais, ele ainda vem com uma parte bônus Ele ainda vem com 16GB de memória RAM Que dá aí a maior suavidez aí pros seus jogos E você vai conseguir rodar todos esses programas aí ao mesmo tempo É claro, né, que futuramente eu vou fazer um outro grade É isso, o vídeo de hoje era esse Se você tiver mais um motivo, comenta aí embaixo E ó, antes de você sair do vídeo Tem review desse notebook aqui, que é o Acer Nitro 5 Tem vários motivos também pra você comprar ele Se liga e dá uma olhada depois Valeu, um abraço!